Os fãs do seriado Sobrenatural podem comemorar, vem aí de Winchester, o novo spin-off da franquia. Supernatural que é um dos maiores sucessos da CW, que deu mais money, mais retorno financeiro para a CW. Tem uma legião de fãs espalhado pelo mundo, foi pioneiro nesse tema de sobrenatural. Anjos, demônios, seres mitológicos, céu, inferno. As cinco primeiras temporadas, essa é uma opinião minha, são espetaculares. Uma pena que se alongou muito o seriado e acabou perdendo um pouco da magia, daquilo que a gente mais gostava, que eram os temas. Foi meio arrastado, as últimas temporadas não foram tão boas quanto as primeiras. Mas a última temporada foi bem bacana, com um final excelente, gostei demais. O fim aí da jornada dos irmãos Winchester, Jim e Sam, os caçadores. Foi o Deadline que deu a notícia, esse site foda de cultura nerd pop, confirmando aí esse derivado, esse spin-off do sucesso Supernatural. E esse seriado específico vai abordar aí, falará sobre os pais de Jim e Sam, John e Marilyn Chester. Como começou esse amor em meio aí à luta contra as forças sobrenaturais e ainda tendo que salvar o mundo da escuridão. Vai ser sensacional, meu, a minha expectativa pra esse seriado é muito grande, cara. Vai ser muito top. Você saber como tudo começou. O que eu disse a você? Senhor, escute! Não, vai! Tá me machucando! Vai com calma aí! Não! Uma pena que ainda não temos uma data de previsão do lançamento aí de The Winchester. Mas nós temos uma outra grande novidade. O principal protagonista da série, Jason Eccles, que fazia o Jim Winchester, vai participar do spin-off. Ele vai ser o narrador da trama, o narrador da série. Ele que vai contar a história de seus pais. Sensacional! E aí, família? Qual a sua expectativa pro seriado The Winchester? O derivado da franquia sobrenatural. Agora contando a história dos pais de Jim e Sam, John e Marilyn Chester. Deixa a sua opinião nos comentários. Ela é muito importante pro entretenimento. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sino de notificações. Até o próximo entretenimento. Fui! E aí E aí E aí